Fala, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Vertec. E, galera, a Apple anunciou de forma surpresa o evento para o dia 7 de maio chamado de Let Lose, tá? Então, vamos dar uma conferida aqui na matéria do Mac Magazine logo após a vinheta. E é isso aí, galera! Estamos aqui no site do Mac Magazine, vou deixar o link da matéria aqui na descrição. E tá lá, Apple realizará evento especial para novos iPads em 7 de maio. Então, esse é o convite que ela soltou para a imprensa, Let Lose. Então, você pode ver que tem uma mãozinha segurando uma Apple Pencil que acaba fazendo o formato da maçã, do logo da Apple aqui, né? Então, você foi convidado para assistir um evento especial da Apple. Então, sintonize no apple.com. Então, tá aqui, ó. 7 de maio de 2024, 7 horas da manhã. Então, o que acontece? É um horário meio incomum. Geralmente, a Apple faz as 10 da manhã lá no horário de Cupertino, tá? Ela vai fazer 3 horas mais cedo. Então, vamos lá. De forma bastante surpreendente, a Apple acaba de convidar a imprensa internacional para um evento especial no dia 7 de maio, terça-feira. Intitulado Let Lose, algo como Solte ou Liberte, traduzindo para o português, ele será transmitido online e começará às 11 da manhã pelo horário de Brasília e às 15 em Lisboa, tá? A imagem do convite que é animada no site da Apple não deixa dúvidas de que esse será um evento no qual finalmente serão apresentados os novos iPads, possivelmente também com um novo Magic Keyboard e, é claro, um novo Apple Pencil. Então, ó, tá aqui. Essa foi a animação que o próprio Tim Cook colocou na conta do X dele, tá? Então, a mãozinha fica rodando a caneta aqui. Então, animação bem legal. Então, tá aqui, ó. O perfil do Tim Cook no X, colocando, né? Pencil was in for May 17, tá? Então, tipo, seria... Em vez de nos connect, nos canete no dia 7 de maio, tá? Então, tá aqui, bem legal a animação. Então, tá aqui, ó. Tudo indica que esse será mais um daqueles eventos pré-gravados, num formato bem rápido, quem sabe com cerca de 30 minutos de duração. Como são esperados, duas novas linhas de iPads, Air e Pro, sendo que a mais cara pela primeira vez ganhará telas OLED. A companhia achou que os produtos mereciam uma Keynote e não simplesmente comunicados à imprensa em seu site. Então, é isso aí, galera. Evento da Apple, né? Na terça-feira, dia 7 de maio. E aí, agora a gente, né? Segundo a matéria, falou sobre novos iPads Air e iPads Pro. Será que a gente vai ver a adoção do chip M3, que foi lançado recentemente para o MacBook Air, né? E também para os MacBooks Pro. Será que a gente verá chegando o chip M3 para os iPads Pro? E quem sabe agora os M2 para os iPad Air? Seria muito interessante. Uma pena que o Air ainda oferece aquela tela com 60 Hz de atualização. Eles vão atualizar para 120, porque você já tem o Pro para isso, né? Mas, de certa forma, eles continuarão sendo tablets sensacionais. A gente sabe que a Apple, quando fala de tablets, está ainda um passo à frente de Android no quesito compatibilidade de apps. Samsung está batalhando muito nisso, né? Está nadando contra a maré aí no mundo Android. E ela está conseguindo fazer coisas muito legais, principalmente por causa do DeX, mas a preferência de muita gente continua sendo os iPads, né? Então, vamos ver o que a Apple vai aprontar. Os preços desses dispositivos, que algum tempo atrás já tinha rumores de que talvez ficassem ainda mais caros, no caso da linha Pro, por causa da utilização das telas OLED, tá? Então, é isso aí. Videozinho curto para a gente falar um pouquinho sobre esse evento, né? Sobre esse comunicado para a imprensa. E a gente, depois que forem lançados, vai fazer vídeo aqui para falar sobre esses novos produtos. Beleza? Então, se você chegou até o final desse vídeo, deixa aquele like que ajuda demais. Se inscreva para o canal continuar crescendo. A gente se vê nos próximos vídeos. Grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Fui.